Está no ar o Feiras e Negócios e hoje falando do processo de automação durante a pandemia. Está tendo um aumento disto. O Ícaro da Iaskawa vai nos contar um pouco do que está acontecendo. Vamos ver? Feiras e Negócios, um oferecimento Transamérica Expo Center, em constante movimento. O Estado de São Paulo está pronto para receber todo mundo. Conheça os protocolos adotados pelas companhias aéreas, hotéis, resorts, pousadas, bares, restaurantes e eventos para o bem-estar e segurança de nossos visitantes e colaboradores. Siga os protocolos e conte sempre com a gente. Segurança é tudo. No momento de pandemia, a gente está observando uma ação diferenciada do que se imaginava. Os processos de automação estão acelerados. Nós temos o prazer de estar com o Ícaro Sakuyoshi, diretor-geral da Iaskawa Motomem, uma das maiores empresas da área de robótica do mundo, que está aqui nos contando. Este momento da pandemia está acelerando o processo de automação, contrário do que se imaginava? Isso mesmo, Cacá. Passado agora essa fase mais crítica, onde muitas empresas e indústrias foram obrigadas a parar a sua produção, todos agora estão voltando a um novo normal. E nesse novo normal, estudos que haviam iniciado antes da pandemia, com relação à automação, a robotização, eles foram retomados e eles estão realmente num processo acelerado, de tomada de decisão, para que sejam implementados processos que visem o aumento da produção, sem necessariamente ter uma aglomeração nas fábricas. E a robotização, ela permite isso, automatizar, aumentar a produtividade, sem aumentar o número de colaboradores em suas fábricas. E a gente percebe a tendência da utilização da robótica em várias partes do mundo, em outros segmentos, até para vigilância a gente está vendo isto, em muitos momentos. A robótica, ela está quebrando barreiras, rompendo barreiras, quebrando paradigmas, e ela está sendo aplicada em diversas áreas, além da indústria. Já tem a robótica aplicada na área da medicina, que a gente já conhece, já viu vários exemplos, e agora a gente tem visto também em outros setores que até então eram desconhecidos, e são robôs autônomos, são robôs que estão sendo utilizados para trabalhos que até então eram feitos apenas por seres humanos. Então, a robótica, realmente, ela veio para ocupar um espaço importante dentro da nossa sociedade. Muito obrigado, Icaro. Muito sucesso para a IASCAL e a gente volta a se falar, tá bom? Obrigado, Cacá. Sempre um prazer poder aqui participar contigo do seu programa. Sucesso. Um abraço. Um abraço. E a gente continua. Até já. O Estado de São Paulo está pronto para receber todo mundo. O programa acabou, mas você continua acompanhando através do nosso canal do YouTube, mais de 4.500 vídeos. É só você se inscrever. Ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Feiras e Negócios. Um oferecimento Transamérica Expo Center. Em constante movimento. E aí E aí